Olá, caros amigos e amigas, bem-vindos a mais um programa Onde Deus Chora, onde queremos apresentar a vocês uma história muito bonita de fé, de amor, de testemunho pela Igreja e por Deus. É uma história que aconteceu na Rumânia, na época do comunismo, e é uma entrevista também com o bispo atual da Igreja Greco-Católica da Rumânia, o bispo de Cluj, Dom Florentin, que vai nos contar, explicar essa questão dos ritos orientais da Igreja Católica e o testemunho de fé, uma entrevista direta da Rumânia com esse verdadeiro mártir de nossos dias, o confessor da fé dos nossos dias que aconteceu lá. Com vocês, o Dom Florentin. A história da perseguição greco-católica na Rumânia não tem paralelo no século XX. Antes que o comunismo fosse introduzido em 1948, a Igreja Greco-Católica contava com um número de 1,5 milhões de membros. Depois de 50 anos de severa perseguição, esse número reduziu até hoje a aproximadamente 700 mil. Para nos contar mais sobre a história da Igreja Greco-Católica na Rumânia, é um privilégio receber o bispo da Diocese de Cluj-Guerla, o bispo Florentin Crielmiano. Bem-vindo, Excelência, e obrigado por estar aqui conosco hoje. Muito obrigado pelo convite, e estou feliz de estar aqui também. Tchau, tchau. O senhor foi ordenado bispo em 1997. Qual foi sua reação quando ficou sabendo de sua nova responsabilidade? Foi muito interessante, porque o anúncio me convidou, sem dizer o motivo do convite. E quando cheguei em Bucarest, ele apenas me perguntava coisas normais. E então, de repente, ele disse, sabe, o Papa João Paulo II o nomeou para ser bispo. Foi um silêncio, um momento de silêncio. E então eu disse, olha, receio que eu não seja talvez a pessoa mais preparada para tal cargo, porque nunca me preparei para bispo, então não sei como fazer. Para ser bispo? Exatamente, ser um bispo. Portanto, tentei de alguma forma me distanciar desta ideia. Mas, finalmente, depois de uma conversa, a palavra que me convenceu, ele disse assim, o Núncio Lanuk Bolonek, naquela época da Polônia, ele disse, você pode fazer muitas coisas boas. Quero dizer, você pode fazer coisas boas para o povo. E isso estava meio que mudando a minha perspectiva dessa enorme cruz do bispo. Então eu disse, sim, pensarei no caso. E então ele respondeu, não, você tem que dar uma resposta agora, quando sairmos desta casa, é sim ou não. E eu disse, mas eu pensei que pudesse consultar meu pai espiritual. E ele disse, não, você tem que tomar essa decisão agora. Ele foi sábio? Acho que sim, porque depois de um momento, então eu pedi, me dê ao menos alguns minutos de oração antes de responder. E ele disse, sim, agora são 12 horas. Almoçamos às 12h30. Portanto, você tem todo esse tempo para orações. Por favor, entre na capela e o tempo é todo seu. Então entrei na capela e disse a mim mesmo, mas o que devo rezar aqui? Para que devo rezar? E então pensei em começar a recitar o rosário. É certo que Nossa Senhora irá interceder. E depois, quando levantei meus olhos e olhei para o tabernáculo, na porta, estava Jesus sorrindo, partindo o pão, mas sorrindo. Portanto, entendi como um sinal. Então retornei e disse, sim. Portanto, foi um sim. O que faz de alguém um bom servo de Deus? Em primeiro lugar, é de realmente confiar que Deus te ama. Não o escolhe porque é inteligente, porque é lindo, ou outras qualidades que uma pessoa poderá ter. Mas o escolhe porque te ama e deve confiar nesse amor. Acho que isso é o principal, o mais importante para um bispo. Quero falar um pouco sobre o período de comunismo e o sofrimento da Igreja Greco-Católica, porque parece que a Igreja Greco-Católica foi, de maneira única, destacada para a perseguição da parte dos comunistas. Depois de 1948, quando o comunismo foi introduzido na Romênia, a Igreja Greco-Católica foi liquidada em outubro de 1948. Todos os bispos foram presos e muitos morreram na prisão. Mais de 600 membros do clero também foram presos e mais da metade deles também morreu. Por que a Igreja Greco-Católica foi tão destacada para a perseguição pelo regime comunista para a introdução do comunismo em 1948? Sim, acho que temos que olhar para a história dos anos 46, na perseguição na parte da Ucrânia na Rússia. Exatamente porque a Igreja Greco-Católica na Ucrânia foi liquidada de maneira similar. Porque Ceausescu, quero dizer, antes de Ceausescu, os comunistas tomaram o governo em março de 1945 na Romênia e seguiram exatamente este tipo de procedimento da Ucrânia. O que o Stalin fez com os greco-católicos na Ucrânia? Pedro Grossa, que era o primeiro ministro, fez com nossa Igreja na Romênia. Portanto, primeiro, começando um tipo de campanha contra o Vaticano, dizendo que era um poder imperialista que queria tirar vantagem em nosso país. E os católicos são esse tipo de malefício entrando e tentando chegar no poder. E esta resistência colocou a Igreja Greco-Católica num período horrível de perseguição? Sim, porque depois disseram que todos os greco-católicos passaram para os ortodoxos. Portanto, não há mais greco-católicos. Portanto, fizeram um decreto em 1º de dezembro de 1948, dizendo em dois artigos. Primeiramente, dizendo que por todas as estruturas passarem para a Igreja Ortodoxa, não há mais metropolitas, não há mais bispados, não há mais mosteiros, igrejas, paróquias e assim por diante. Tudo passou para os ortodoxos. E em segundo lugar, como dividir esses pertences? Então, as terras foram passadas ao Ministério da Agricultura, escolas, ao Ministério da Educação, igrejas, mosteiros e outras construções e edifícios para a Igreja Ortodoxa, e isso era tudo. Excelência, faremos um curto intervalo para assistirmos a um relato sobre a vida do padre Tertuliano Langa. Ótimo! O senhor conhece o padre Tertuliano? Sim. Ele foi vigário-geral de Klug por muitos anos. Eu penso que sua história reflete muito bem a perseguição e o exemplo luminoso de uma testemunha da fé durante esse período de perseguição.